Intervenção musculada da polícia de choque turca contra um desfile gay no centro de Istambul. Em grande número, as autoridades usaram gás lacrimogéneo, canhões de água e também balas de borracha contra os participantes na marcha de expressão homossexual. Os incidentes aconteceram na rua Esticlal, uma das mais conhecidas vias pedestres da maior cidade da Turquia. Estas pessoas não querem nada, apenas um estatuto. Elas não atiram bombas incendiárias ou pedras, mas vocês puderam ver a reação da polícia. A Turquia está assim. Qualquer pequeno pedido de direitos é recebido desta maneira. Cinco pessoas foram detidas. Um repórter de imagem da France Presse foi espancado pelas autoridades quando cobria o evento. A Gay Pride, como também é conhecida, coincidiu este ano com o Ramadão. A Gay Pride, como também é conhecida.